Na sequência do julgamento do chamado caso Aeroportos de Moçambique, a Renamo acusa o partido no poder de usar as empresas públicas para sua sustentabilidade partidária. Fernando Mazanga, porta-voz do partido, disse acreditar que o julgamento seja uma forma de manipular a opinião pública para dar a ideia de que o governo está a trabalhar em prol do combate à corrupção, quando na realidade é um teatro o que se está a passar. Este é mais um caso de lavagem de imagem, como sabe a imagem do governo está bastante suja e se for a ver os resultados da transparência internacional colocam o país como um dos mais corruptos do mundo e por via disso há sempre uma tentativa de se arranjar um bote expiatório no sentido de dar a entender que quem é culpado é o fulano e o beltrano, mas que na verdade não constitui nenhuma matéria substancial, uma vez que quem de facto desviou o dinheiro é o partido Frelim. Mazanga disse não acreditar que este julgamento responsabilize os verdadeiros culpados, sendo que é mais um caso condenado ao fracasso, assim como tantos outros. Não acredito muito porque como estão a acontecer as revelações, mesmo em termos de julgamento do próprio Banhenge, se está recordado, quando houve as primeiras declarações, tudo indica que o dinheiro foi drenado para fins políticos, para fins partidários. Portanto, isto aqui é uma fachada, é um exercício só para o inglês não ver e eles vão continuar na mesma. Recorde-se que os acusados do caso Aeroportos de Moçambique estão indiciados de terem desviado mais de 50 milhões de meticais, tendo o partido Frelimo sido citado no decorrer do julgamento como tendo recebido uma parte do valor drenado desta empresa pública.